O que que foi a história do pãozinho? Menina, ontem eu achei assim, o Arthur ganhou essa edição do Big Brother e ele ganhou com propriedade até porque a personalidade dele realmente, pelo que eu entendi ontem, é dessa forma mesmo. Ele entrou na casa, foi o último a entrar na casa, sentou lá fora. Primeiro que ele recebeu um abraço de uma das participantes que, com certeza, talvez tenha sido a pessoa que mais confabulou com ele na edição. Enfim, e do amigão... Não, a Jade ele cumprimentou depois, imagina. E do amigão dele... Não entendi. De quem você está falando? Da cantora, menina. Ah... Aí depois ele recebeu um abração do Tiago Abravanel e ficaram lá fora os três batendo um papo, trocando figurinha. E num determinado momento, a Nayara perguntou pra ele, você não vai entrar na casa? E até o Tiago reformulou. Você não vai entrar na casa? Ele falou, não. Eu não vou entrar na casa levando tapinha nas costas e uma baita de uma falsidade do caramba. Eu só vou entrar lá quando realmente for necessário e for preciso. Eu falei... Olha, vou te falar. Tinha que ter muito sangue frio ali, hein? Não é? Você não ia olhar na cara de todo mundo que falou mal de você? Porque depois que você sai da casa, você começa a assistir coisas que você nem imagina, né? Não. O cara que estava lá sorrindo pra você, metendo pó em você. Acho que engolir a seco tudo isso e ainda voltar pra estar com eles e dar sorrisinho, não é uma situação fácil. E olha que interessante, ele entrou na casa, algumas pessoas vieram cumprimentar, mas são as pessoas... Inclusive a Bárbara, que tinha comentado um pouco antes, olha, eu vou cumprimentar ele porque tem que cumprimentar, sim, mas... Enfim, deixou ali uma lacuna de que não é muito adepta a Arthur, que não gosta muito de Arthur, deixou claro. Então a nota de três reais pra ele? Exatamente. E aí, ele entrou, cumprimentou todo mundo e foi lá pro quarto, pra caminha dele. Olha que cara excepcional. Ele foi pra caminha dele tirar o soninho dele, aguardando que eu chamasse pra ele entrar no meio daquela galera toda. E aí, depois que ele entrou, foi um festival de falsidade do tamanho do mundo. Pelo menos a Jessi Maluca falou algo que, pelo amor de Deus, repercutiu muito hoje, dizendo que ela era, sim, uma das favoritas, mas que ele só ganhou por causa da torcida dele. Não, ele falou que o DG, que merecia mais, né? Aham, aham. Porque ele voltou de vários paredões, então ele perecia no lugar... Mas o povo tá viajando, gente, aceita que dói menos. Mas assim, eu achei... A cara do pessoal era uma cara de velório, meu. Não era a cara de um final de festa. A cara de inveja. É, aquela cara de inveja, aquela cara de pessoas querendo tratar ele mal pós-jogo. É isso que eu não entendi naquela... Oi, Flávia. Tá me ouvindo? Aham. Aham. Eu acho, o Bartô... Aham. Flávia, você tá ouvindo a Luciana falar com você? Não, o cara é a Luciana. Cadê você, Luciana? O Bartô, passa pra ela, então. O que eu quero dizer é o seguinte... Aqui, agora eu tô ouvindo. Eu senti o Arthur com um pouquinho de ar, assim, um pouquinho esnobe. As pessoas falavam com ele, ele meio... Assim, falando baixo, falando meio assim... Mas, ô, Luciana, mas eu posso ser... Tipo assim, ah, tá ganho, entendeu? Não, não. Já ganhei, então... Peraí, Luciana. Eu acho que... Tá certo ele, Luciana. Lógico. Eu faria até pior. Eu nem responderia se eu estivesse no lugar dele. Ele chegou, foi dormir. É, exato. Foi pro beliche dele. Exato. Mas, meu, o cara percebeu o clima de que todos ali na casa... Assim, todos, 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 não digo. Mas, pelo menos, 99% das pessoas não admitiram que ele ganhou o prêmio. E ele foi o único cara que, literalmente, jogou. Que jogou, realmente... Ele foi muito educado. É, eu também acho. Ele foi muito educado. Até a Mayra Cardi falou, quando a Bárbara falou assim, ah, eu dei nota de 3C, não é porque ele é falso, é porque ele não vale nada. Olha o que a menina fala na frente dele. Tem necessidade disso. Essa história que vocês falam, sabe? Eu já ia mandar ela pra aquele lugar. É. Agora, o que foi, Luciana, que você falou? Essa história que vocês falam, ah, ele era jogador, ele merece porque é jogador, não sei. Mas o Pyong, na outra edição, também foi muito jogador. O Rodrigo, nessa edição, foi super jogador e, mesmo assim, não teve o destaque do Arthur. Mas eu acho que o Arthur foi jogador com consciência. Ele assumiu que era jogador. Ah, o Rodrigo também. O Gustavo também. Não, não teve o destaque do Arthur, porque o Arthur já veio destacado. É. Ele já veio com os olhos em cima dele. O mundo estava com os olhos em cima dele por saber o que ele ia aprontar. Se ele ia torrar de vez o filme dele no BBB ou se ele ia conseguir reverter essa imagem de cancelado e traidor. Eu acho que você tem razão, Flávia. O Gustavo foi desde o primeiro dia. É verdade. Então, não tem como comparar o Arthur ao Rodrigo e a outras pessoas que jogaram bem. Ele jogou bem e já era muito visado. Então, juntou as duas coisas. E foi essa explosão de votos e carisma. Porque ele tem muito carisma, sim. Agora, eu, na posição dele, faria o que a Flávia falou. Ele já ganhou o prêmio. Ele já não tem mais nada a perder. Eu descarregava o revólver, na boa. Não é, não? E o que você achou do beijinho na Jade? Nossa, meu. Foi mais falso. Era melhor não ter dado, né? Era muito melhor ter levantado a mão. Ela também, né? Assim? Era melhor ter levantado a mão e dizer... E aí, beleza? Pronto. É. Não, ela também foi muito falsa. Foi. Ele foi muito falsa. Os dois foram muito falsos. Mas você vai me desculpar. Eu, na minha concepção, eu, Bartô, falando... A Jade, quando você olha pra ela, ela é um poço de falsidade, não é não? Então, ela é... Ela é narizinha em pé, digamos assim. Narizinha em pé. Eu não sei se é só nariz, não. Até com o PA, até com o PA. Não sei. Achei ela meio estranha depois. Apesar que o PA também fez um joguinho e fizeram um jogo... Você gostou do jogo? Ô, Luciana, você gostou do joguinho que um fez com o outro? De dar beijinho ou não? É, eu acho que eles ficaram nessa coisa. Vai, não vai, vai, não vai. Não sei quem tava com mais medo, na verdade. Olha... Tinha medo do quê? Não sei, porque a Jade já tinha saído. O PA saiu faz pouco tempo. O PA não sabia se tinha acontecido alguma coisa com ela aqui fora. Vai que ela conheceu uma outra pessoa. Ou, sei lá... Sei lá o que passava na cabeça dele, né? Porque ele tinha saído há pouco tempo. Então, eu não sei, realmente. Mas eu achei que eles ficaram querendo, mas, ao mesmo tempo, um medo, não sei. Fiquei meio na dúvida. Eu acho que não deveria ter esse décimo, centésimo primeiro dia. Por quê? Porque ficou muito mal aquela situação. Ficou um clima muito ruim. Aquele clima de festa, de final de BBB, fogos, todo mundo chorando. Como se tivesse sido uma super edição. Exatamente, é. O Tadeu chorando, os câmeras chorando, o Cabo Man chorando. Enfim, deveriam ter parado aí, porque eu acho que, de novo, eles deram um tiro no pé, levando essa galera totalmente, tudo de novo pra dentro da casa, e os caras dando um depoimento no coração. Que é coisa que, assim, você pega a tua opinião, irmão, e fica com a sua opinião. Pronto, morreu o assunto, acabou. Pra não falar, pra enfiar em outro lugar. Mas, assim, cale a boca, entendeu? E vamos manter aquela coisa bonita de final. Ontem, estragaram o Big Brother. Eu acho. Ah, eu acho que não. Eu discordo de você, meu amigo Bartô. O povo gosta de lavação de roupa, de baixaria, de barraco. Se bobear, esse último dia deu mais audiência, sendo que toda essa pacificação aí mascarada durante os últimos dias do programa, né? E eu acho que o povo gosta disso. Mas é engraçado, né, ter o Thiago Abravanel de volta, que pediu pra sair, e a Maria também que foi expulsa, né? Mas eu acho, é aí que eu acho, Flavinha, que é o seguinte, é um jogo. E no jogo pode acontecer de tudo, mas quando terminou o jogo, terminou. Acabou! Acabou! O jogo terminou. Daí pra frente é vida que serve. Cada um tem a sua ideia, a sua ideologia, a sua maneira de pensar. E acabou o jogo. O que ficou lá dentro, ficou lá dentro. Mas é por isso que eu acho que eles deram um tiro no pé. Quiseram estender o Big Brother pra vida aqui fora. Cagou! Eu vou dar um recadinho e já se fala. Olha, gente, cuidar da saúde sexual masculina promove mais qualidade na relação. A clínica Upman tem tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e falta de libido. Se isso acontece com você, dê um Up na sua autoestima e corre pra Upman. Olha, você vai entrar em contato via WhatsApp com o seguinte telefone. Anota aí, ó. 9-11-21-4000. Beleza? 9-11-21-4000. E aí, cara, você vai perguntar tudo o que você quiser perguntar. Quanto custa? Como é que funciona? Aonde que vai? Se é sigiloso ou não? Você vai, meu amigo, você vai perguntar tudo, tudo, tudo o que as pessoas necessitam saber pra você não ficar naquele mimimi de Ai, eu tenho vergonha. Cara, a Upman tá acostumada com pipi mole, velho. Então, assim, vai lá perguntar. Você não tá tendo aí um desempenho bacana dentro de casa? Você tá com medo, às vezes, até, de começar uma coisa mais íntima com a tua esposa ou com o teu parceiro. Antes que isso crie uma coisa muito grande na sua cabeça, porque, às vezes, também pode ser psicológico, vai na Up, Memel. Conversa com o pessoal. São andrologistas, são pessoas especializadas em conversar desse assunto. Beleza? Eu vou repetir, ó. Primeiro, WhatsApp, beleza? 9-11-21-4000. Beleza? Manda um WhatsApp. Conversa com a galera. Tira suas dúvidas. E depois, é só desfrutar o melhor da sua vida. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. Upman. Maravilha? Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa que talvez você não tenha ouvido, eu vou repetir, tá? A Vitube, ela esteve com a gente aqui hoje, fez uma série de gravações muito bacana que vocês vão ver ao longo da programação. ela deu entrevista, ela bateu papo com a galera, enfim, teve com a gente, ficou lá no camarim, foi do caramba. Só que é o seguinte, ela teve um compromissozinho e infelizmente não pôde participar do chupim, mas ela volta. Ela vem de novo, eu não sei se a semana que vem ou é a outra semana, ela vem pra bater papo, tá certo? Vem ela, a mãe talvez venha junto também, dona Viviane, porque as duas estão numa coisa que eu vou dizer agora que é muito bacana. Elas vão mandar uma peça pra nós curtirmos, olha que bacana, a Vitube tá com uma peça que estreia agora dia 1º de maio nesse domingo, a peça se chama Cancelada, o que a internet não mostra. Olha que bacana isso, gente. Ela vai viver uma experiência nos palcos com os bastidores da carreira dela, dos pontos mais altos, dos pontos mais baixos, enfim, YouTube, Realidade Show, relacionamentos, personalidades e muito mais. Ela vai falar muita coisa. E é engraçado o seguinte, engraçado não, é a real, essa peça é baseada no livro que ela lançou, Cancelada. É isso? Minto, o nome do livro é Cancelador, perdão. Esse livro foi a inspiração dessa peça para que a Viih Tube a partir do dia 1º agora subisse aos palcos. Olha que bacana. E assim, é lá no Teatro Gamaro, tá certo? E os ingressos você pode adquirir no clubedoingresso.com barra evento barra Viih Tube canceladas das com S com S No plural. E não esquece de colocar o Viih tem o Hzinho do Viih Tube Viih Tube senão não dá certo. Eu vou repetir, clube do ingresso.com barra evento barra Viih canceladas no plural. Eu tenho certeza que vai ser uma peça extraordinária. Beleza? Ó, deixa eu dar mais um recado aqui. A GetNet quer saber diminuir os custos do seu negócio e acelerar suas vendas. Te empolga? Pelo amor de Deus como empolga. Então, presta atenção nessa novidade. Vendeu a partir de R$ 499 no mês zerou o aluguel da maquininha. Olha meu, simples assim. Eu tô falando de uma maquininha super completa com alta duração da bateria pagamento por aproximação QR Code e Pix. Além dela ter um chip 3G 3G? Grátis e funcionar no Wi-Fi pra ficar ainda melhor. A GetNet ainda te dá gratuitamente o link de pagamento pra você vender no WhatsApp ou nas suas redes sociais. Pra garantir tudo isso e muito mais, acesse getnet.com.br ou ligue. 4020 4011 ó que fácil 4020 4011 e acelere seu negócio. GetNet a vermelhinha. Esse é o Chupim a gente volta já já. E eu vou continuar no meu bate-papo aqui com a Flavinha. Flavinha, você não acha que os caras deviam ter ficado com a boca fechada? quem ficar com a boca fechada? Os que falaram aquele tantão de cocô. Ah! Qual que é o assunto, agora? Do pessoal que tava na casa, BBB. Ah, tá. Não, eu não acho que ele devia ter ficado com a boca fechada. Eu acho que faz parte do show, acho que eles foram bem orientados também a causarem. e eu acho que esse último dia eles são orientados a causarem. Você falou uma coisa bem inteligente e interessante. Você acha que houve uma pessoa, alguém que orientou, por exemplo, a Jessi falar o que falou, ao Gustavo falar o que falou e por aí vai? Eu acho. Você acha? Eles foram bem orientados, eles não falariam, eles estão fora da casa agora, viram de fora tudo que tá acontecendo, eles não falariam besteira e não falaram nada que não foi premeditado. Tudo articula, articulado, eu acho que é nesse dia 101 da casa. É pra refazer a imagem que talvez não tenha conseguido fazer nesses meses e tentar usar frases e gatilhos pra ver se gera outro tipo de compartilhamento, de engajamento pra eles, entendeu? Mas você não acha que, por exemplo, eles poderiam ter criado alguma coisa mais criativa pra fazer um gancho com o 23? Como assim? com o BBB 23? Mas tipo o quê, por exemplo? Ah, alguma coisa, sei lá, alguma expectativa, coisas, eu perguntaria, por exemplo, se você tivesse no próximo BBB, o que você não faria? Coisas desse tipo, entendeu? Coisas que a pessoa possa remeter ao próximo BBB, porque também, já... Mas é que dá audiência, isso. Você acha que não? Não. Eu sou do mundo da fofoca, do entretenimento, o que dá audiência, treta, barraco, causar... Então... A única coisa que arremeteu ao próximo BBB foi o Tadeu ter falado, olha, eu continuo, ele falou, é verdade. A única coisa que tem garantida, entendeu? É que eu volto e tal. Mas ele foi eliminado. Luciana, você apresentaria ao BBB? Ai, eu não sei, viu? Acho que não. Acho que eu não tenho esse jogo de cintura. O meu negócio é mais polêmica, entendeu? Se bem que, talvez, o jogo da discórdia. Será que o Boninho toparia? Me dá só a segunda-feira? Só pra fazer o jogo da discórdia, Luciana? É porque eu viajo muito, eu não sei se eu aguentaria ficar no Brasil quatro meses, meu Deus do céu. É verdade, você viaja muito mesmo. Agora, me diga uma coisa, Flavinha e Luciana, o Tadeu ter ido lá no quarto, bater um papo com o Arthur, isso estava premeditado ou será que foi ele que inventou essa história? Eu acho que ele inventou essa história, não acho que estava premeditado não. O que vocês acham? O que você acha, Luciana? Ah, eu acho que foi muito legal a parte que ele, cada convidado ele levava pra um cômodo, né? Tipo as comadres, ele foi lá tomar café com as comadres na cozinha. O Lollipop reuniu todos eles no quarto, falou, olha gente, o quarto é lindo, vocês são legais e tudo mais, mas assim, né? Com medo, né? Tirando o sarro. Tirando o sarro. O Tadeu é ótimo, adorei o Tadeu, sério. Agora, eu vi uma pessoa, vocês viram depois nas redes sociais, não sei se vocês perceberam, a Bruna, é Bruna a esposa da Ludmilla, é isso? É. Isso. a Bruna comentou que ela não foi bem no BBB porque a edição massacrou ela, vocês viram isso ou não? Fih. Ah, gente, fala sério, né? É mole ou quem mais? Era uma planta, era a planta, não, ela ganhou a rainha das plantas, a Bruna, aí, ela fala uma coisa dessa, Bruna, admite, né? É, mas ela disse aqui fora já, tipo, nessa edição, inclusive do 101, ela falou assim, olha, agora eu tive a certeza que os editores não gostam de mim, porque nem a pergunta que o Tadeu me fez colocaram no ar. Exatamente, a pergunta que o Tadeu fez. Coitada. Eu fiquei com dói também, tadinha, porque, isso é uma verdade, a pergunta que o Tadeu fez não foi arrumar. Olha que judiação, meu, olha, mas isso é, enfim, será que é? Agora, a Mayra Cardi continua, está sendo super fofa com os fãs do Arthur Aguiar, ela fica organizando, até tem um vídeo viralizado dela, tratando de super bonitinha, assim, agradeceu a Sônia Abrão, agradeceu a Xuxa, ela fez o Arthur assistir, agradecer cada um que deu força pra ele, foi muito legal, a Mayra Cardi está sendo a empresária do Arthur, né? E eu acho que eles vão reverter isso em muito dinheiro, você acha que não, Flavinha? Já estão. Aliás, todo mundo agradeceu a Sônia Abrão, o Boninho, disse que ama a Sônia Abrão, vocês viram? É mesmo, eu não vi isso, Luciana. porque a cobertura que ela faz é maravilhosa, entendeu? Lógico, ela só defende, queria ver se ela falasse mal, né? Não, e outra, ela, inclusive, agora, depois que terminou, ela defende a unhas e dentes o Arthur, e ficou indignada com o que a Jessi falou e com o que o Gustavo falou, ela é pãozinho de papavio. Totalmente. Padeira, 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 boa. Agora, outra coisa, Oi, Lu. Outra coisa que chamou a atenção ontem é a conversa com a Larissa, né? Vocês viram, as fake news que ela largou lá dentro, tipo, ela assumiu a cara da Sônia, você viu, Bartô? Eu não vi isso. Não? Eu não vi. Você lembra que a Larissa, quando entrou, que ela veio da Casa de Vidro? Sim, ela bateu um papo via vidro. E aí, ela lançava várias fake news, assim, uma delas é que a Sônia era a mais querida, era tipo a nova Juliette. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? E aí, quando ela contou, Tadeu, meu, o que é isso de fake news? Ela falou, ah, foi uma estratégia, uma estratégia que deu errado. Que deu muito errado, porque ela não durou, tadinha? Eu adoro o seu humor, Luciana. É, mas não deu muito bom, né? Pra ela, não deu muito bom. Mas eu acho que essa menina, coitada, ela entrou completamente fora, fora da casinha. Tem a Larissa? Exatamente. Ela entrou falando um punhado. um punhado de mentira, um punhado de coisa que não era real. E eu queria entender aonde que ela queria chegar com isso num jogo onde é visto pelo Brasil todo e talvez até pelo mundo. Onde essa menina quis chegar pra ela não formatar uma personalidade daquele, dessa forma, né? Uma coisa estranha, ou seja... E é uma pessoa que tem vantagem de entrar depois, que ela já sabe como estão tocando o jogo, né? Ela poderia usar isso de benefício. Você sabe o que eu acho? Eu acho assim, ela entrou já com isso de fazer essas fake news, porque deu certo, lembra daquela outra casa de vidro que teve, que foi a Ivy e o Daniel? É, mas eu acho que na outra casa eles foram mais inteligentes do que dessa vez. Ah, sim, não tenha dúvida. Mas eu acho que a estratégia dela foi, eu vou chegar causando, falando tudo que a internet quer que eu... Acho que ela pensou, né? Que a internet queria que ela falasse, só que ela não imaginou que ela fosse fazer parte do quarto Lollipop. Ah, mas eu acho que o quarto, Luciana, não foi uma influência muito grande. Se a pessoa tem uma... Eu penso dessa maneira. Se eu tô com uma probabilidade de entrar num reality que é visto pelo Brasil inteiro, na pior das hipóteses, eu vou criar uma imagem bacana pra que eu possa ter trabalho aqui fora. Sim. Exatamente. Ah, já chegou você queimando. Exato, meu. Primeira coisa, ela tentou distribuir notícias lá dentro que não era realidade. Sim. Uma coisa... Ou seja, você já rotulou ou se rotulou de mentirosa coisa parecida, beleza? Primeira coisa. Segundo, quando a mina cai na casa, ela começa a espalhar entre uma e outra umas ideias furadas tentando jogar uma contra a outra. Ou seja, a imagem dela, se eu sou um cara que estou habituado a contratar ex-BBBs, ela não entra na minha listagem de contratação, mas nem por um baralho. Exato. Você está certíssimo, Bartô. Não é? Está certíssimo. Ela se... Totalmente. É, você já tem a oportunidade de você estar como vitrine, porque ela tem um corpo bonito. Bonita. É, ela é bonita, tem um cabelo bonito. Então, veja bem, visualmente falando, ela é uma pessoa bonita, que poderia representar tantas e tantas e tantas marcas diferentes. Uma mulher só falou merda, velho. E a Eslo apaixonadíssima, hein? É, menino. Esse casal aí é de verdade. Será que vai rolar? Estão morando junto, né? A bafa. É mesmo, Luciana? Estão morando junto? Eles assumiram ontem que estão morando junto aqui em São Paulo. É mesmo? Aí o Tadeu perguntou, e a Laís e o Gustavo, né? Eles não quiseram falar. Só que quando o Tadeu chamou a Laís lá no quarto, ela assumiu. Ela, a gente tá junto sim, não sei o quê, mas na sala com todo mundo, ela meio que deu um migué, Ou seja, ela é falsa até na vida real. É falsa? Não sei, acho que ela ficou com medo, né? Não sei. É falsa. É falsa. Ai, tem uma coisa pra contar, gente. O que, Luciana? Você viu que o Tiago, o Tadeu perguntou pro Tiago, quem você vai... Aliás, perguntou pra Nayara, quem você vai levar? Aí ela apontou, Ah, eu vou levar o Vini, eu amo a Natália, eu amo o fulano, eu amo o fulano. E ela não falou nada do Tiago. É verdade. Ela passou... Tá certa, né? Porque o Tiago foi um falso com ela também. É? Você achou por quê? Me conta. Não, não. É, eu senti Flavinha agora. Achei também. É, a Flavinha... Exagerada, exagerada, Flavinha, exagerada. Porque a Nayara é desse jeitinho maluquinho dela assim e o Tiago falava uma coisa pra ela e agia de outra maneira com ela. É, é verdade. Ele deixava ela de lado, né? Isso é verdade. Ele deixava ela de lado. Amigo que é amigo é amigo em todas as horas, entendeu? Eu não achei que ele foi tão leal a ela. Eu adoro o Tiago. A gente brinca e tal, mas eu também achei isso, essa mesma ideia que você tem, eu também tive e achei que amigo é amigo em qualquer circunstância. É verdade. É verdade mesmo. Agora, eu acho que pra encerrar essa história que hoje é o nosso último dia de bombou, né? Graças a Deus. Pelo amor de Deus, graças a Deus, né? Mas vai começar o Power Couple, né? Exatamente, segunda-feira. Só que eu acho, viu, Flávia e Bartô, que a notícia do dia, assim, que encerrou com chave de ouro toda a estação de Big Brother foi o aumento do prêmio. Segundo, ainda não foi confirmado por ninguém, o Boninho não falou, nem a Rede Globo. Dois milhões e quanto, Luciana? Dois milhões e um carro zero, né? Acho que da marca que eles sempre fazem, né? Que eles sempre anunciam lá. Saiu no observatório da TV, o site. A Globo decidiu aumentar o prêmio da próxima edição pra dois milhões e um carro. Mesmo assim, eu acho que não vale. Que te amo. Você acha que é muito pouco ainda, Luciana? Ainda acho que é pouco, viu? Eles tinham feito a conta, o mínimo era três bilhões e trezentos mil, gente. Exato. O mínimo, com inflação, com juros. Mas de qualquer maneira... Eles faturam mais de um bilhão, Bartô e Luciana. Eu sei, mas de qualquer maneira, eu acho que uma emissora... Deixa eu ver se eu não vou falar bobagem pra que não fique uma coisa ruim. Uma emissora no Brasil atravessando tantos problemas financeiros como a gente atravessa. Você acha que de cara, Flávia e Luciana, dá um prêmio de três milhões, não é uma afronta? Eu não acho uma afronta, porque eu acho que cada programa é um programa. Cada programa se paga. O Big Brother dá lucro para o Big Brother, então, os mexãs. Então, cada programa tem que se pagar. Não dá pra você distribuir o dinheiro do Big Brother pra Globo inteira, entendeu? Então, já que eles estão faturando um bilhão, e todo mundo sabe disso, é um número aberto, eles têm que pagar proporcionalmente pros participantes. Mas você não acha que seria uma afronta? como é que eu posso me explicar? Você não acha que pras outras emissoras dar um valor desse tão alto e tão distante das outras emissoras não soaria um pouco de soberba, um pouco de nós da Globo somos melhor que todo mundo? Você não pensa isso? Não, eles são mesmo. É. Eles são, porque eles faturam... O que você acha, Luciana? Qual outro programa faturou um bilhão? Eu acho que esse prêmio seria, assim, de bom tamanho, vamos colocar os dois milhões. Eu acho que seria de bom tamanho... Não, eu acho que os dois milhões seria de bom tamanho se não tivesse camarote. Se fosse pra pipoca, mas assim, pipoca... É verdade. Pipoca raiz. É verdade, é verdade. Entendeu? Pipoca realmente, gente que, assim, trabalhador, entendeu? O que realmente precisa... Ontem eu vi um vídeo da Natália, que ela teve uma conversa com a Ana Clara, ela mostrou a casa dela, que ela já tinha gravado antes, mostrou. Realmente, deu pra ver, olha, a Jessi, a Natália e o Vini, acho que os três ali de todos, realmente... Que partes precisam. É, eram os três que precisavam de verdade, assim. Se fosse, assim, escolher... Desse nível, assim, de... Vamos colocar de pipoca, acho que valeria os dois milhões. Até um milhão e meio, hein? É, pra eles... Mas dois milhões, acho que seria ideal. Pra eles, três até cinquenta mil, tava de bom tamanho, né? Agora, se for colocar Jade Picon, Arthur... Aí tem que ser cinco pra dez, sei lá. É, mas é uma... Acho que tem que ser o valor igual pra todos. Sim, sim. Acho que o valor tem que ser igual pra todos. E eu acho que você gasta no seu programa o quanto você fatura. Isso é lei de televisão, entendeu? É. Você vai gastar com a sua produção, você vai pagar a X pra sua produção de acordo com o seu faturamento. Se o programa faturar isso, é porque as pessoas que estão envolvidas nesse programa merecem e estão dando essa audiência pra faturar. Então, tem que ser repassado de maneira justa. Agora, eu quero dar um gancho. Você deu um gancho aí, Flavinha, pra gente continuar no bombô. Olha que delícia. Power Couple. Vocês chegaram a ver os participantes, não? A gente deu, lembra? Nos Trend Topics aí. Exatamente. Você chegou, Luciana, a ver os participantes? Ah, eu vi que tem Nain. É. A mãe e o pai do MC Gui. Dinei. Ah, o Dinei, é verdade. O Dinei pela 18ª vez num reality da Record, não é? Meu Deus do céu. O que vocês acharam? Vamos ver. Acho que a Galisteu manda bem, hein? É. Inclusive, hoje, ela esteve num programa comentando a respeito do Power Cup e ela tá muito feliz, viu? É? Ela tá muito toda empolgada, toda cheia de gás pra fazer a partir de segunda-feira o programa. E se Deus quiser, nós vamos falar dele aqui, não é não? Será? Ah, eu acho. Não sei. Ah, eu acho. Tem que falar, meu. Eu gosto. Você adora, Flavinha, o Bartu adora reality? Eu adoro. Ele adora. Calma que eu errei. O Bartu gosta de todos, né? Calma que eu errei. Reality. Ah! Agora acertei. Como é que é nos Estados Unidos? Reality. Reality. Gallery, é. Eu adoro mesmo. Eu só não vi direitinho esse de férias com esse. Ainda não? É ótimo. É, mas é que lá em casa fica pesado pra vir, entendeu? Não. As atuais agora, as últimas temporadas, estão bem mais tranquilas. Agora, se você pegar o primeiro, o segundo, aí você tem que tomar cuidado. Essas últimas agora tá café com leite. Boa. Bom. Será que vai ter casal fake nesse... Igual falaram que a Midrado era fake com isso? É, exato. Vamos lá, ó. Tem o Rogério Silva e a Cláudia Baronesa, que são os pais do MC Gui. Aham. A Ivy Moraes, ex-BBB, que entrou na Casa de Vidro junto com o Fernando Borges. Ah. Esse é o namorado novo dela, Luciana? Ela brigou com o ex-marido, não brigou? Brigou, separou, teve áudio que vazou. Lembra disso? Esse é o novo namorado. Esse é o novo, é. Tem o Radbala, que veio aqui no Chupim. E a Elisa. Exato. O Radbala esteve aqui com a gente. Muita gente boa. Tem o Mussunzinho e a Caroline. Que teve na Fazenda. Teve na Fazenda. Aham. Tem o Pelanza. O Pelanza! Que era do Reistar. Aham. Ele namora uma famosa, não? Hã? Ele namora alguma famosa ou não? É a Anny. Não sei se é famosa. Preciso conhecer. Vamos ver. Adriana Ribeiro, óbvio. Da Rapaziada. Aquela que canta Rapaziada, né? É. Adriana e Albert. Aham. O Rodrigo Mila e Diana, que são influencers e DJ. Aham. Michelle Passa e Bruno, influenciadora digital. Esse eu não conheço. Esse casal não conheço. Eu também não conheço. Dinei e Erika, óbvio, jogador. Esse, pelo amor de Deus, né? A Erika também é esse Fazenda, não? A Erika... Não, acho que não. É. O Nain. O Nain. E a Sandra. O Nain é meu amigão. Será que a gente traz ele aqui depois? Ah, eu acho. O Nain? Acho, é. E os cachorros do Nain? Vai ficar com a mulher dele. Eu vou ver os cachorros dele. Ele apaixonando, saber, para os cachorros do Nain. Exato. Ele anda ali num parque no Morumbi, com aquela cachorrada atrás. Ele parece aqueles mendigos de... Que anda com aquele monte de cachorro atrás. Muito engraçado. Aí tem a Brenda Paixão e o Matheus Sampaio, que são de um outro reality famoso, que é o Brincando com Fogo. Aham. Tem lá naquele site lá, que você vê os filmes. É bem legal. Aham. O João Haddad, que veio também no Chupim. O João Haddad, teve aqui, é verdade. De férias com o ex. E o Cartoloco, que também esteve no Chupim, com a Gabi Augusto. O Cartoloco, inclusive, saiu, terminou o programa, ele foi lá buscar uma bandeja de salgadinho e trouxe para nós. Opa! No ar isso, no ar. Olha que doido. Queria levar todo mundo para o bar. Exatamente. Queria que todo mundo fosse beber com ele. É completamente xarope. Eu acho que ele vai causar lá dentro. Será? Agora, será que podia entrar o pai do MC Gui com a mãe e o MC Gui com a namorada, imagina? Pensou que paulada? Seria legal, hein? Agora, tadinho, voltando ao Naim, que é um amigão, um parceiro, um cara, gente boníssima. Eu não achei muito bacana, porque as provas do Power Couple, elas também são provas danadas, entendeu? De resistência, né? É, e o Naim está com setentinha, né? Eu acho que é desvantagem, sim. Eu acho que eles têm que fazer uma prova que seja mais justa, né? É verdade. Bom, olha, Flavinha, eu queria te dar um beijo enorme. Um beijo. Dizer que tudo isso vai passar, que tudo isso vai ficar para trás e que tudo isso vai se resolver, tá bom? Um beijo. Muito obrigado por essa semana. Eu quero te agradecer muito a acolhida. Você é uma pessoa sensacional. de um coração maravilhoso, de uma generosidade que não tem tamanho. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Foi um prazer estar com cada um de vocês aí, viu? Sou fã desse programa, sou seu fã, o Bartô, da Beb, toda a equipe maravilhosa. Obrigada como vocês me trataram, pelo respeito, pelo carinho. Por isso que vocês são o número um! Obrigado! E na segunda-feira, a Beb está aqui ao vivo e a gente de novo falando tudo quanto é bobagem que nós pode. Eu queria agradecer muito a padaria Astro Rei da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, arroba Astro Rei Padaria e você pode pedir lá um monte de coisas deliciosas pelo 943808017. Eu vou repetir. 943808017, que fez o camarim da nossa Viih Tube, que esteve aqui com a gente e foi uma delícia. Tomara que ela tenha deixado alguma coisinha, alguma coisinha para a gente comer. bebe, deixa eu despedir do C, dá um beijo! Cadê? Muito bem, terminando mais um Chupim, a gente volta segunda-feira ao vivo. Estou junto com você, Bartosinho Colobianco, com todo mundo, segunda-feira ao vivo, às 6 horas da tarde, tá bom? Queria mandar um beijo, domingão a gente se encontra no Encrenca, Encrenca, tá bom? E foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Beijo, até segunda, tchau, tchau! Um beijo, até segunda, fiquem com Deus, um bom final de semana e cuidado, se for bebê, não dirije, mas se não estiver dirigindo, me chama. Um beijo, até segunda-feira, um beijo Luciano, um beijo Flavinha! Beijo! Beijo! Tchau!